Dentro do momento, esse é o corotinho dos Fuxo, tá? E aí, DJ aqui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Outra música Vamos começar, meninas Na ronda do cristalzinho, na rondinha vem gigante Vem trepando na minha pica, trepa com essa borda grande Ela senta, 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 senta Senta na piroca com gostinho experimento Se tu tá triste, vem pra cá que não vai te fazer feliz Toma, 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 piroca da dor menos em que raiz Toma a piroca da dor menos em que raiz Se ela não tá uma piroca, tá dormendo assim que é raiz Vem junto com o momento, eu tinha que tocar, já não sei o chefe, é nosso chefe E aí, eu tinha que dar se rota, logo a mundo vem mecanar Outra música Vem começar meninas Na onda do cristalzinho, na ondinha vem gigante Vem tripando na minha pica, trepa com essa borda grande Ela senta, 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 senta Se tu tá triste vem pra cá que não vai te fazer feliz Vai! Toma, 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 toma a piroca, tá dormendo assim que é raiz Vem junto com o momento, eu tinha que tocar, já não sei o chefe, é nosso chefe Bom, 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 bom.